Samuel de Lima. Vamos iniciar a nossa entrevista com o professor de dança Milton Marques aqui na sua rádio Serra Verde FM programa da gente com a direção do Lucas Alves Peixoto. Bom eh Hamilton seja bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente queria lhe agradecer de você ter aceito o nosso convite de vir aqui a rádio Serra Verde falar um pouco sobre principalmente essa dança que pegou na cidade que é o Zumba. Fala um pouquinho também da sua carreira dos trabalhos que você faz em academia dicas que você possa dar para o pessoal se preparar para o Carnaval dois mil e dezoito. Mas antes de mais nada de qualquer pergunta bom dia seja bem-vindo. Bom dia Samuel bom dia galera que tá ligadinho na Serra Verde FM e o projeto todo meu tá participando do seu programa e pra falar de uma coisa tão maravilhosa e tão gostosa que que é a dança né que realmente eh tá uma febre certo aqui na cidade e e e todo mundo tá procurando todo mundo tá tá se envolvendo certo que é realmente é uma coisa maravilhosa e me sinto como se diz privilegiado em estar no seu programa tá falando pra falar desse do meu trabalho entendeu da dança porque é uma coisa que eu gosto de fazer é uma coisa que realmente a galera tá gostando também e o prazer é todo mundo. Ó Milton pode até parecer modinha mas a dança tem invadido cada dia mais as academias o que parecia passageiro ganha mais força todos os dias e enfim vamos falar do Zumba o que é o Zumba que que modinha foi essa que invadiu as academias que hoje todo mundo quer fazer e que inclusive você faz ali na praça com o Zumba na praça pra todo mundo fale um pouco sobre esse movimento. Isso a gente tem o Zumba na academia o Zumba surgiu é foi criado por um professor de educação física chamado Beto Pérez ele criou esse esse estilo né que é o Zumba que faz com que as pessoas procurem não só pra perder peso mas pra tirar o estresse se divertir e foi um ritmo muito bem aceito que é onde a gente usa os professores de dança usa é umas habilidades fáceis para que todo mundo acompanhe para não excluir ninguém entendeu então idoso criança jovem todos 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 podem participar. Quando foi que você viu que o Zumba poderia se tornar um instrumento de trabalho na sua vida? Na verdade já vim dançar há muito tempo né já já vim ingressa nessa área há muito tempo e foi onde eu eu escolhi é pra ser meu meu meio de trabalho onde eu posso ganhar né e já gosto eu amo fazer o que eu faço e eu antes de eu iniciar as aulas de Zumba eu primeiro foi procurar mim me qualificar porque não adianta você tá numa área onde não onde você não 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 tá sabendo o que você tá fazendo então primeiro eu fui procurei sou instrutor de Zumba é oficial entendeu credenciado porque pra dar aula de Zumba a pessoa tem que fazer o curso entendeu pra saber realmente o que você tá fazendo. Ó Milton existe assim o limite de idade para dançar o Zumba ou é livre? Não não é livre é o Zumba ele abrange toda toda a idade eu é idoso jovem criança é livre não tem não não tem exclusão não. Hamilton quais são os benefícios que a dança pode trazer para o nosso corpo? São vários benefícios né primeiro é a perda de peso que às vezes muita gente procura é queima de caloria ajuda a eliminar o estresse reduz a ansiedade ajuda a emagrecer e também muita gente procura às vezes as pessoas têm muito problema né e às vezes as pessoas procuram esquecer e o Zumba é o melhor lugar já tem um depoimento de várias pessoas que é que melhorou muito vivia estressado vivia com problema e aí quando procurou a aula de Zumba encontrou uma maneira melhor de esquecer entendeu muita gente já chegou pra mim já deu seu depoimento e pra mim eu fico muito feliz. Bom essa é uma das perguntas que eu a gente já vê é justamente essa motivação que dá um pouco mais energia na vida de cada um né. Pronto. Você tem algum projeto com dança à vista fora o Zumba atualmente que você esteja já preparando para esse ano de 2018? Tem um cinto nesse ano eu quero abrir meu espaço certo é um espaço que eu vou abrir onde nesse espaço só vai ver dança e eu quero colocar várias modalidades e eu tô me ajeitando aí pra poder colocar farró nesse espaço só vai rolar dança o que tiver de dança eu vou estar trazendo profissionais pra poder ingressar nesse meu espaço que eu quero fazer aqui em Massapego. Muito bom. Hamilton como é o progresso dos seus alunos como é que você enxerga a chegada deles quando decide começar a fazer as aulas e qual o maior motivo em fazer as aulas? Fale um pouquinho aí pra gente quando a pessoa chega pra você e diz Hamilton quero entrar na Zumba ou qualquer outro tipo de dança como é que você vê essa essa área? Samuel às vezes tem muita gente que tem vergonha né às vezes até querem participar e às vezes tem vergonha devido que não consegue pegar as coreografias mas aí elas chegam pra mim e dizem assim Hamilton eu quero fazer Zumba vamos é fácil não é difícil e aí eu procuro sempre facilitar nas coreografias porque não adianta eu chegar lá e colocar uma coreografia difícil onde todo mundo fica perdido e aí com a prática das habilidades fáceis a galera vai acompanhando e de acordo com a prática já vai se adaptando a coreografia e fica mais fácil de pegar as próximas. E daí quando eles iniciam como é que você observa aí as mudanças que eles têm durante as aulas o progresso? Sim é já já vejo eu vejo às vezes até comento com alguns dos meus amigos que a evolução é muito rápida porque tudo é questão da prática entendeu já 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 tem aluna minha que entrou vários alunos entraram é nervosa não tava conseguindo e hoje em dia qualquer coreografia que eu passo elas tão pegando então é tudo a questão da prática se você ficar praticando no começo é difícil né no começo é difícil assim porque tem um nervosismo as pessoas pensam que não vão conseguir pegar e acaba na prática vai adaptando e quando é fé já tá pegando toda coreografia e e aí deixar a vergonha de lado e se jogar eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre a questão da da perda de peso é para quem pretende perder peso fazendo zumba ele é um forte aliado mas é quantas horas é o ideal para isso quanto tempo a pessoa tem que fazer se ela quer realmente perder peso através do zumba existe uma questão entre atividade física e alimentação Samuel é não adianta você fazer uma atividade física se você não tem uma alimentação adequada tudo vai questão da alimentação você pode fazer qualquer atividade ou maitai ou musculação ou dança qualquer atividade física tem que haver uma alimentação então a alimentação é importante entendeu é importante se você quer um resultado você tem também mudar na alimentação não adianta querer fazer qualquer atividade e não mudar a alimentação tudo depende é uma coisa ajuda na outra deixa eu ver que se eu consigo ler aqui os comentários o pessoal já através do facebook na nossa live estamos ao vivo facebook Samuel de Lima Romário Justino bom dia meu amigo Samuel de Lima mande um alô para o seu amigo Romário da mídia de Sobral ô Romário bom dia Carla Brandão bom dia a todos bom dia Samuel bom dia Carla Gisele Alves bom dia também a Patrícia Souza eu amo esse professor adoro a Nilza Rodrigues quer um alô seu e do Hamilton pois não Nilza Milton alô para a sua a sua aluna Patrícia Souza e para a Nilza Patrícia Souza um abraço a minha aluna do zumba lá da praça e ela diz eu estou gostando muito do seu programa hoje obrigado Nilza a Socorro Paiva dizendo muito legal Marlene Souza esse sim admiro adoro o seu programa Paulo Biratã também assistindo o programa no Facebook o Peter Albuquerque de Melo bom dia Milton e Samuel meu ouvinte Valdiane Silva bom dia tudo de bom para vocês daqui a pouco a gente passa mais mensagens do Facebook o Neto Vasconcelos também está assistindo a nossa live nesse exato momento o Maicon Neves o Valdery Santiago lá em Itarema oi Samuel meu amigo bom dia muito bom programa e os assuntos abordados por você parabéns Valdery Santiago da Rio das Garças de Itarema tá bom já já a gente passa mais alô do pessoal que estão ouvindo a gente nesse momento via internet. Amilton mais algumas perguntas aqui para a gente seguir com a nossa entrevista ao meio dia e quatro minutos Célio Fernandes também acompanhando a enfermeira Jamila Marques a Socorro Paiva a Valdiane também está em Santana nesse momento conectados. Valdiane bom dia para você tudo de bom para sua mãe sua família o Ailton do Acordeon que está me devendo uma visita aqui no programa tá bom e a gente vai seguindo aqui com o nosso programa para encerrar esse assunto do Zumba eu queria que você deixasse aí uma mensagem de motivação para as pessoas principalmente as sedentárias mas que desejam se movimentar mais mas que desejam se movimentar mais tá bom que você possa através da sua mensagem encorajar as pessoas a entrar nessa nessa nesse desafio aí que é o Zumba. Bom eu queria convidar a galera que ainda não está fazendo Zumba certo essa modalidade que é maravilhosa não tenham vergonha certo é uma modalidade maravilhosa que serve para a saúde para a galera que está sedentária tá entendendo? Então assim que vocês procurem sair de casa às vezes a galera está aí dentro de casa sem fazer nada só com problema aí e procurar o Zumba é uma maneira fácil de se livrar esquecer um pouquinho entendeu? Então sai vão procurar tem as academias tem Zumba na praça toda terça e quinta certo? Para todo mundo não tenham vergonha cheguem as coreografias são fáceis dá para você acompanhar certo? E sai da sua vida sedentária bora dançar comigo. Amilto como é que foi para você receber esse desafio de levar o Zumba para a praça aqui em Massapé receber lá inúmeras pessoas que vão lá acompanhar de perto e participar com você? Samuel eu comecei dando aula de Zumba certo? Nossas escolas era um trabalho assim que era um trabalho meu entendeu? Eu comecei a fazer e aí eu consegui um espaço nos bairros e fazendo os bairros só que aí veio uma proposta da Secretaria de Cultura Merifrota que ela viu que realmente a galera estava empenotizada com o Zumba certo? E aí ela me fez uma proposta de colocar esse Zumba na praça para todo mundo que na verdade o trabalho que eu fazia era pago a galera pagava e aí ela colocou o Zumba na praça certo? E aí eu aceitei um projeto maravilhoso toda terça e quinta às seis horas super animado muita gente muita gente mesmo as pessoas tem gente que vai olhar quando é no outro dia na outra aula já está participando. E foi um projeto criado pela Secretaria de Cultura Merifrota e é um projeto maravilhoso e eu estou lá até hoje e em fevereiro o projeto vai estar no distrito que eu também vou estar dando aula no distrito certo? Nós estamos só ajeitando a questão de palco essas coisas e a galera do distrito pode esperar que eu vou estar aí dando aula de Zumba. Você tem também o grupo de dança inclusive na inauguração da Ótica Santana eu gravei um vídeo lá e eu estive olhando esses dias tem mais de 4.500 visualizações no YouTube então isso mostra a credibilidade do seu trabalho perante os maçabestos e todo o Brasil porque no YouTube hoje em dia não é muito fácil aumentar esse número de visualizações mas eu fiquei impressionado realmente com o número de visualizações que o vídeo alcançou no Facebook fale um pouquinho sobre esse grupo. Na verdade esse grupo eu já tenho ele há muito tempo foi criado por mim entendeu a gente começou aqui na escola do Adalto Bezerra que vizinho e aí como eu tinha terminado meus estudos na escola eu peguei e saí e eu levei para fora e até hoje está aí todo mundo gostando todo mundo admirando a gente tem até admiradores fãs que admiram o trabalho e é um grupo muito falado realmente eu trabalho muito com os meus dançarinos essa questão do profissionalismo e eu coloco na cabeça dele que é uma coisa que hoje todo mundo vê o grupo da gente como um grupo profissional que realmente muito tempo tem gente saindo gente entrando e está aí no mercado o nome da gente eu falo nem é o nome do grupo que hoje em dia todo mundo escuta swing auto sensação todo mundo fala bem e onde a gente vai todo mundo vai olhar e dar aquela multidão a gente teve esse final de semana muita apresentação e as apresentações da gente foi lotado eu quero agradecer o carinho de todo mundo que tem pelo meu trabalho pelo grupo que até mesmo os dançarinos eles conseguem até uma boa imagem a galera tem 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 admiradores a gente tem um Instagram quem quiser acompanhar o Instagram do grupo é swing auto sensação certo nós estamos aí com 16 dançarino todos se garantem todos mesmo arrasam e nesse final de semana a gente tem mais apresentação a gente estamos só agitando o horário aí e está aí o grupo aí maravilhoso todo mundo reconhecendo o trabalho e eu amo é meu orgulho entendeu eu fui eu ralo mesmo com ele a gente saia bastante eu puxo muito dele para levar para a sociedade um trabalho bacana onde as pessoas podem admirar esse é a Milton professor de dança já deixa eu mandar um bom dia ao Vicente Ricardo parceiro do mensagem mande alô a banda de música de Uruoca banda instrumental que vai estar em campanário nos festejos tá bom dado o recado a Emanuele ouvindo a gente bom dia também é a Nayane Oliveira e o Nilson Carneiro Romário Zucino que vai estar dia 20 no pré-carnaval em Paus Brancos com o caminhão posto pessoa tá bom o Cristiano Florencio Hamilton Marques o melhor Maicon Neves na escuta aqui Samuel e Hamilton ô Maicon apareça no programa ficou famoso agora só dá entrevista para a TV atas AdeusDownegadeiro mas ele vai vir aqui sim tá bom. Nayane Oliveira nota dos Marcos Nanini é maiden Xavier Seuda Nascimento e Chico Pessoa darf você comprei e pessoal da Lonegão don grão vereiro Olá Samuel de Lima mande um alô aí pra mãe pra minha mãe Maria que mora na mara baia e família de seu filho Leandro estou conectado no seu programa, obrigado show, Patrícia Souza Hamilton, hoje tem Zumba José Alves ouvindo, a Fiamma Oliveira, Hamilton, e hoje tem já já lhe responde pra vocês, tá bom? A Lúcia Martins, o Luana Jéssica também a Zéu do Nascimento, boa tarde Samuel, eu sou fã desse professor querido e maravilhoso Dora Nilda Oliveira assistindo a Terla Vasconcelos em Morrinhos a Rochelle Penha, a Sueli Avelino, venha pra Santa Luzia aqui tá precisando desse Zumba, parabéns pelo sucesso Hamilton, Ketson Carvalho Francisco e Fernanda o Madson, a Patrícia Souza, Samuel, mande parabéns pra filha de uma dançarina do Hamilton Cristiane, a filha dela é a Evan Niciane, está completando 16 anos e idade hoje, é Erlândia Rodrigues, parabéns, é o melhor professor, Padre Norberio Ortodoxo, também assistindo a gente Luciene Moura, a Maislândia Torres, o melhor professor tem mais aqui o pessoal que está assistindo Leandro Pereira, o Hamilton é show você é demais, Rodrigo Vasconcelos e muita gente também acompanhando a nossa entrevista neste exato momento Hamilton, vem aí o Carnaval como é que uma sapiense vai se preparar através desse trabalho que você faz quais são as dicas em questão de alimentação e preparação que você pode passar aí para os ouvintes Bom, o Carnaval chegando e a galera procura sempre a questão das músicas que estão na atualidade e das coreografias a dica que eu dou é procurar uma aula de dança certo na Academia do Taço na Academia do Taço a gente tem aula de Zumba na Shopping Fit a gente tem aula de Zumba aula de ritmo certo e lá a gente está ensinando a galera as músicas da atualidade que vai bolar no Carnaval e sobre alimentação galera se alimentar bem certo procurar uma pessoa que realmente entenda uma nutricionista quero mandar um abraço aqui para Patrícia Laureano certo esqueci é a Simone que também é nutricionista gente são duas pessoas maravilhosas você que tem que acha complicado e assalbrar na nossa cidade tem duas nutricionistas maravilhosas eu já fiz uma dieta uma vez com a Patrícia perdi realmente elas são ótimas então vocês procuram pessoas que entendam entendeu com certeza elas vão passar uma alimentação bacana para vocês poder brincar o Carnaval é saudável portanto aguardem que o Carnaval vem aí e quais são aí as principais coreografias e músicas que você já pode passar aí para o pessoal já ir se preparando hoje em dia na verdade a galera está até gostando mais de funk certo o pessoal está acompanhando muito o Fit Dance que é um canal que tem de dança na internet e as pessoas procuram muito as músicas que eles estão colocando então é então é então a galera está gostando de funk está gostando na verdade a aula de ritmo a gente coloca sempre um pouco de tudo a gente coloca o funk o axé a gente coloca o calypso a gente coloca o brega entendeu então acho que o Carnaval tem um pouco de tudo mas a galera está focando mais na questão do funk olha o Dora Nildo passando mensagem humildade e autenticidade definem essa pessoa maravilhosa Camille Fernandes oi oi Camille Aliene Souza Darlândio Marques boa tarde meu amigo Samuel mandou alô para o meu grupo esquema mil alô o grupo esquema mil padre Norberio ortodoxo a dança tem uma dupla função produz muita saúde uma verdadeira um verdadeiro prazer sou professor de ginástica aeróbica e a galera delira que legal padre Norberio bom dia parabéns aí pelo seu trabalho tá bom Adailton Maranhão bom dia Maria Orenia lá em São Paulo Nando Maran é cantor a Beatriz Evely o Nando diz boa tarde amigo tamo junto no Rio de Janeiro grande abraço por favor toque aí Nando Maran na sua programação tá show valeu Claudionor Gomes Arruda abraço para todos o Dora Nildo é tá é uma música nova deixa eu só mandar um abraço pro Dora Nildo o Dora Nildo é professor de dança também certo tá se formando agora em educação física ele também dá aula de dança na Shop Fitness e na Academia do Mirim também é uma pessoa maravilhosa se garante também a gente anda colado de um aí né Dora Nildo e essa música vai pegar? sim sim essa música aí do Tiro tá um sucesso a galera tá até fazendo uns vídeos bacana meu grupo até fez quem quiser curtir lá eu acho que eles postaram já no Youtube eles fizeram um vídeo da música do Tiro certo no Mercantil tá super bacana vem lá e curte lá que eles são loucos Vânia Gamileira Milton meu bem manda um aloe pra galera da Botique G pois não Hamilton manda um aloe pro pessoal lá ai um abraço a galera da Botique G a Irlândia Rodrigues verdade que tiro foi esse a Vânia Gamileira melhor coreografia Camila Fernandes um abraço para Luzani Costureira e muita gente legal ouvindo a gente o Hamilton ai deixa eu mandar um abraço pra Luzaniira que é a costureira que faz o figurino do grupo se garante ela capricha mesmo um abraço Luzaniira eu deixo o espaço aqui do programa aberto pra você algo mais que eu não lhe perguntei que você queira falar aí para os maçapienses fiquem à vontade telefones e contato tá bom o espaço é seu bom deixa eu mandar logo um abraço aqui pra galera que curte o meu trabalho que tem um carinho pela minha pessoa pelo meu trabalho a galera minhas alunas do Zumba da Praça meu grupo que com certeza está todo mundo ouvindo minhas alunas da Shopping Fit deixa eu mandar um abraço aqui por Taço que é o que é o dono da academia pra minha turma também da Cartuxa que a gente está parado a gente vai voltar agora se Deus quiser que senão elas vão me matar um abraço pra minhas alunas do balé do Pro Hot Space do Edu Candaro mandar um abraço aqui pra minha coordenadora Yolanda meu diretor Roberto Frota que foram as pessoas que abriu as portas pra mim que hoje eu estou no lugar que eu estou devido a eles também certo e o que eu quero deixar é que vocês procurem sempre a aula de dança certo comigo ou com Dora Nito ou com qualquer outra pessoa comece a se movimentar é uma modalidade maravilhosa gente mesmo sou apaixonado pelo que faço certo procuro sempre curso às vezes eu digo que eu estou na profissão certo porque é tão bom pra mim eu fico tão feliz quando eu consigo arrancar um sorriso das pessoas através do meu trabalho e quero convidar vocês a participar ainda o maçapetor ainda não está dançando e eu quero se Deus quiser eu vou colocar o maçapetor já vai dançar e vão lá tem um zumba na praça toda terça e quinta às seis horas tem um ritmo e zumba na Academia do Taço segunda terça quarta e quinta e nós vamos eu e meu amigo Dora Nilda a gente está preparando um aulão aí solidário em ritmo de carnaval eu quero todo mundo participando antes de você se despedir deixa eu ler aqui mais alguns comentários Francisco Fernanda no festival de quadrilha temos que ter uma quadrilha ensaiada por esse grande coreógrafo um abraço amigo a Maislândia ele arrasa nas danças socorro Paiva amo o seu programa adoro Ellen Varley adoro o melhor coreógrafo do mundo o Joaquim M. Gomes também tem mensagem da Marcilândia adoro Hamilton pessoal humilde Grijalva Gomes em Santana a Genária Menezes Hamilton mando um abraço para minha tia a Graça Teixeira não perde o Zumba Maria Luísa Silveira adoro Jamile Rodomingos e vocês que acompanharam nossa entrevista e aí Fia Milton hoje tem Zumba na praça tem sim a partir de 6 horas da noite tem Zumba na praça depois eu saio do Zumba e vou para o Shopping Fist hoje tem ritmo a galera que gosta de ritmo certo e final de semana aí tem muita apresentação com o Swing e Autocisação deixa eu falar aqui só de um evento que a gente vai participar que é do Social do Rezeque que vai acontecer no Social do Rezeque que vai acontecer é uma farra que vai acontecer lá no Salgadinho e o grupo vai participar vai dançar lá então convido todo mundo participar sábado a gente tem a Autocisação na Praça da Matriz de manhã domingo à noite também domingo à noite a gente vai dançar no Salgadinho à tarde e à noite na praça depois da missa valeu Hamilton obrigado o espaço aqui está aberto sempre que você precisar tá bom em nome da direção da emissora a gente agradece a sua vinda ao nosso programa obrigado Samuel muito bem a gente volta já já com a última parte do programa da gente na sua Serra Verde programa da gente